Sua mente possui poder tão imenso que ela pode mudar e dramaticamente melhorar todos os aspectos da sua vida. Com este programa você vai aprender a controlar sua mente criando uma pista direta para os profundos poços da criatividade, intuição e palpite que cada um de nós possui, mas poucas pessoas usam. Veja as incríveis habilidades que você vai adquirir neste programa. Aprenda como desenvolver um arquivo mental para guardar e editar suas memórias. Editando suas próprias memórias vai eventualmente afetar seus sentimentos atuais. Aprenda como criar uma barreira de dor tão formidável que nem a furadeira de seu dentista pode penetrar. Ensine seu corpo a queimar gordura na mesma taxa que fez durante sua juventude. Aprenda como tornar-se irresistível para o sexo oposto e eleve sua capacidade sexual muitas vezes a mais. Aprenda como rejuvenescer seu corpo e expulsar doenças à vontade. Aprenda como dissipar o medo e a preocupação da sua vida. Aprenda como comunicar mentalmente sem usar sua voz ou suas palavras. Aprenda como influenciar as pessoas ao seu redor e como ser uma pessoa persuasiva. Aprenda como melhorar a sua saúde. Aprenda como melhorar seus relacionamentos. Aprenda como melhorar sua renda e atraindo mais dinheiro para sua vida. Aprenda como melhorar seu desempenho para estudar e lembrar qualquer fato. Aprenda como tomar decisões corretas e como achar soluções para todos os problemas que você encara. Este curso vai ensinar você a criar os quadros mentais para você controlar, alcançar e dirigir sua força mental. E como tornar seus sonhos corretos em realidade. A força da repetição na projeção mental é formidável. Escute a sua voz interior. Anote em seu caderno os seus desejos e sonhos. Eles se concretizarão. Se você acredita, assim é. Querer mentalmente é poder. Quando você controla sua mente, você controla tudo. Os segredos de uma vida mais saudável, feliz e mais completa estão já presentes na sua mente. Use este incrível programa para liberar seu verdadeiro potencial. Começa agora sua aprendizagem com o curso Controle Mental com a PNL e venha o curso Auto-hipnose. Torna-se uma imã de dinheiro valor de 50 reais inteiramente grátis.